Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois um homem quando chora Tem no peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando